Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jair de Oliveira e gravando mais um vídeo Tô aqui para passar para vocês o seguinte mensagem relacionado a esse título aí que eu coloquei Porque é o seguinte, o Youtube removeu uns vídeos que eu postei aí Falou que não aceitava nem atingia as diretrizes do canal Porém, esse vídeo aí da Luísa Sonza Sobre, né, eu acho mais um ato porno Do que um vídeo, canção para nossos ouvidos Porque o que acontece? As pessoas falam de posições, falam de ter relações Fala e insinua de uma maneira que até nos X vídeos É difícil a gente encontrar esse tipo de parábolas faladas e expressadas, né? Então é o seguinte, é incrível como você que posta vídeo no Youtube E eu como posto por cada diretriz do canal Às vezes eles não aceitam vídeos expostos ao público Porque pode ofender ou delegrir a imagem de alguém Ou afetar a cabeça de uma criança, no caso Como é o que mais eles pegam aí Então é o seguinte, essa música aí do Luísa Sonza Vintão, como todos já acessaram aí Deram dislike, deram like Esse é meu ponto de vista Não apenas ela tem esse conteúdo Como muitos dos outros que colocam aí E não são retirados Então assim, do meu ponto de vista É uma injustiça para muitos E para poucos Adquire aí a monetização de um vídeo desse Que nem um cara que eu sigo Um cara top aí Júnior Dobley aí Postou um vídeo Apenas porque falou o nome de um medicamento Que eu não vou falar aqui Se nesse vídeo aqui também vai ser removido E eles cancelaram o vídeo do rapaz Então é o seguinte, mano Não é fácil Beleza? E aí